Olá, meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e hoje eu vou levar vocês para conhecer essa obra que está em andamento. Aqui a gente tem demolição acontecendo, tem uma boa parte que já está feita, mas a gente tem uma troca de escada, porque esse apartamento é um apartamento duplex e a gente tem uma troca de escada para fazer, que é aquela escada aqui, ó, vou sair da frente para mostrar para vocês. Essa escada caracol, ela vai ser substituída por uma escada mais confortável, que vai ser uma escada quase reta, ela vai ter as pontinhas em U e ela vai ocupar boa parte desta parede aqui, boa parte. E aqui atrás de mim, ó, a gente tem a cozinha que já está toda demolida, ó, os revestimentos já saíram todos, inclusive piso. Então, essa parede aqui foi demolida, né, já está feita a demolição. Aqui a gente tinha só uma porta e um passa-prato aqui nessa parede e eu já abri e aqui eu vou fazer simplesmente um reforço nessa estrutura com uma viga de aço com a alma de 12 centímetros, que foi o que o engenheiro calculou para mim. E esse espaço aqui, ele era cozinha e lavanderia. Está vendo aqui, ó, ainda tem o sinal. Aqui a gente tinha uma muretinha que eu tirei e essa parte era a lavanderia e aqui a cozinha. Só que a cozinha era muito pequenininha, ela tinha só 2,40 de largura e aí ela ficava bem apertadinha assim em geladeira, pia. Está vendo aqui a saída do esgoto da pia e aqui já o fogão. Aí agora eu vou ficar com toda essa parede aqui para fazer a bancada, né, toda a bancada de trabalho da cozinha. E nesse cantinho aqui, ó, aqui eu tenho uma parede que eu não posso tirar porque isso daqui é da minha estrutura e esse cantinho é a descida de esgotos lá de cima. E aí eu vou aproveitar esse cantinho de parede para fazer uma estante que vai ser uma mini hortinha aqui nesse cantinho, que vai ficar bem bacana. Mas esse estante, ó, não vai ser só a horta, ela vai ter lugares para guardar coisas também. Aí como eu já falei antes, eu vou trocar a escada por uma escada mais confortável. Isso significa que eu vou trocar por uma escada maior. Em planta, ela ocupa mais espaço. Então eu vou precisar fazer um corte na laje existente e eu vou mostrar agora como é que eu vou fazer isso. Então essa escada que já existe, ela já tem um vão que é o próprio dela que já era o existente. Mas para aumentar essa escada, eu vou ter que recortar... Ah, deixa eu andar mais para cá. Eu vou ter que andar mais para cá com essa... Eu vou ter que fazer um corte nessa laje deixando um vão no mínimo de um metro aqui desse canto de parede, um vão de passagem, né? De um metro. Então um metro para cá, eu vou ter um corte aqui nessa laje alinhado com essa outra. Então como é que eu vou fazer isso para não ter nenhum perigo para essa laje existente? Eu vou chumbar uma viga de aço nesse canto de parede e vou passar reforçando essa laje por todo isso daqui. Então isso significa que eu vou ficar com uma viga, que ela vai ficar saliente para baixo, né? Vai ficar aparecendo aqui. Então vai ficar desde esse canto ali, onde eu tenho aquela viga de concreto. Eu vou chumbar lá e vou terminar com ela aqui. E essa parede que foi retirada também vai ter uma viga de aço. Há uma aí com 12 centímetros de altura, que eu também vou reforçar. Porque como essa laje estava apoiada em cima de uma alvenaria, a gente sempre precisa fazer um reforço estrutural para ficar tranquilo, né? Só nesses momentos que a gente precisa ter aquele engenheiro amigo para fazer aquele cálculo estrutural bem detalhadinho, para a gente não fazer nenhuma coisa que fique insegura estruturalmente. e também não fazer uma viga enorme, porque daí vai ser só gasto de material, não adianta. Certo? Se tu gostou desse vídeo, deixa um curtir aí e compartilha com os amigos. Um abraço, até a próxima!